Fala galera, Chimo Online, dessa vez com minha opinião sobre o capítulo 375 do mangá de Boku no Hero. E galera, esse capítulo aqui foi o capítulo de transição, que basicamente eles mostraram aquilo que a gente já sabia que tinha acontecido, mas que era necessário mostrar, não era uma coisa que poderia ficar subentendida. E basicamente eles mostraram a luta da Toga contra a Tsuya e a Uraraka, e como foi o que aconteceu para elas chegarem no campo de batalha do Alphorone. Basicamente mostrou que eles estavam em uma luta muito parelha, e que a Toga estava prestes a usar sua arma secreta, que era a individualidade do Twice. Mas quando ela ia usar, o Kuroguiri chegou e a levou para o campo de batalha do Alphorone, e lógico, a Uraraka Tsuya acabava aproveitando a chance e seguindo ela pelo portal. Que foi quando a Toga usou o Sad Men Parade e começou a criar centenas de clones do Twice. Ah, aquilo que a gente já viu no último capítulo. Então galera, basicamente, eles tinham que mostrar isso porque tinha que ter a confirmação, mas era uma coisa que todo mundo já sabia que tinha acontecido, ficou subentendido. Mas não poderia ficar, teria que ser mostrado, e é totalmente entendível, tem que ter. Porque, apesar de ter sido um capítulo meio que inútil, entre muitas aspas, ele é necessário. E agora o confronto principal irá ocorrer no próximo capítulo, com Alphorone, Debby e Toga barra Twice, lutando contra o Hanx, contra o Uraraka, Tsuya e o Endeavor. E lógico, tem ali alguns outros secundários, alguns vilões, alguns heróis secundários, tem os Noomus e tudo mais. Mas isso aí, não entra na conta, né? O principal são esses aqui e que serão mostrados. Bom galera, basicamente, é uma batalha de tudo ou nada. A Toga já está usando sua última arma, o Debby está se sacrificando, e o Alphorone está quase se autodestruindo. Então, agora eles vão com tudo pra cima dos seus inimigos. No caso, a Toga vai pra cima do Hanx, porque ela quer vingar o Twice. O Debby vai pra cima do Endeavor, e o Alphorone também vai pra cima do Endeavor. Ou seja, vai ficar aquela situação que necessita de apoio. Quem vai apoiar quem? Possivelmente o Uraraka irá apoiar o Hanx, pra acabar com a Toga, e a Tsuya irá ajudar o Endeavor. Eu acredito que vai ser alguma coisa nesse estilo. Porque, sinceramente, o Endeavor contra o Alphorone e o Debby, talvez o Endeavor não aguente. Mas galera, essa é minha opinião. Como eu falei, é um capítulo de transição, não tem muito o que comentar, não tem nem muita coisa o que achar. Então galera, basicamente é isso aí. E já leram o capítulo? Comenta aqui embaixo o que acharam. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso galera, valeu, falou!